Agora pra você, na manhã de hoje, o governo do Irã afirmou que vai retaliar caso navios do país sejam confiscados por autoridades estrangeiras. Essa declaração repercutiu muito na imprensa estatal local, na imprensa internacional, e quem tem mais informações pra gente a respeito disso é o Luca Bassani, direto de Lviv, na Ucrânia, e vai nos contar sobre essa disputa internacional que possivelmente já tem alguma consequência na prática, né Luca? Bem-vindo. Bom dia a você, Lívia. A todos que nos acompanham, o Irã disse que vai retaliar caso haja novas apreensões de navios e embarcações iranianas por parte dos americanos. Por enquanto, não houve a confirmação de que, de fato, uma embarcação foi confiscada, mas há indícios de que cerca de 500 mil barris de petróleo foram levados pelos americanos, esses barris que serviriam para abastecer a chamada Guarda Revolucionária, um dos grupos armados dentro do Irã, que funciona como um órgão de manutenção social do governo dos ayatolahs. Nós sabemos que, durante os últimos meses, as tensões entre Irã e o Ocidente, mais especificamente os Estados Unidos, cresceu bastante, principalmente através daqueles grupos que representam os interesses iranianos ao longo de todo esse período, principalmente os rutis do Mar Vermelho, atacando embarcações do Centais, da Marinha Mercante, também embarcações militares, assim como o Hamas e o Hezbollah, esses na região do Levante, um na faixa de gás e o outro no Líbano. Por enquanto, há apenas ameaças por parte do Irã, que disse que responderia à altura, mas, obviamente, como se envolve duas potências muito importantes nessa região do mundo, nós vamos ficar de olho para atualizar também a nossa audiência ao longo dessa quinta-feira.